Pescadores da região de Furnas, no sul de Minas, têm alegado que não estão recebendo as parcelas do seguro defeso, mesmo depois do fim do período de restrição da pesca. O benefício de seguro defeso é garantido pelo governo federal aos pescadores artesanal, para garantir uma renda durante o período em que não puder realizar atividades devido a piracema. Bem, segundo a Associação dos Pescadores de Alfenas, mais de 400 profissionais estão sem receber o seguro defeso. Muitos pescadores que estão nesta situação dependem desse dinheiro e até agora não receberam nenhuma parcela. O auxílio é geralmente pago entre novembro e fevereiro, mas este ano teve pescador que ainda não recebeu. Durante os quatro meses que o profissional não pode trabalhar, é importante receber essa renda para pagar os gastos normais do dia a dia. Há pescadores cadastrados no Bolsa Família e durante o período do seguro defeso, de novembro a fevereiro, tem o Bolsa Família suspenso. Além disso, o serviço informal acaba não sendo opção, pois pode ser caracterizado como trabalho e prejudicar o pescador com cadastro no Ministério da Pesca. O advogado da Associação de Pescadores de Alfenas, Alexandre Gonçalves, diz que em contato com o INSS, eles alegam que há um problema de comunicação entre o sistema do Ministério da Pesca, o antigo Ministério da Agricultura, e com o problema de comunicação entre esses sistemas. Com isso, os benefícios ficam travados, sendo que o pescador não consegue acessar o dinheiro. Conforme a Associação dos Profissionais, eles têm acompanhado o problema e estão, inclusive, movendo o processo contra o governo federal, além de tentar de forma amigável uma solução para o não pagamento.